Quero uma bebida? Sim, eu quero. Mesmo nas festividades, mesmo no topo de uma montanha, ele vai estar do mesmo jeito desde que a Polly morreu. Sem Polly, sem Tommy. Você tem que continuar. Olha, quando a Polly morreu, Arthur, eu achei que podia marchar e marchar. Eu nunca tive que parar. E aí eu tropecei e caí. Eu caí feio. Tem problemas demais, não é, Tommy? Whisky e caixinho. Whisky é só o combustível dos motores barulhentos nas nossas cabeças. Prometeu ao médico só beber quando escurecer. Já estou na escuridão, França. Não pode ficar parado ou tudo isso te alcança. Só uma coisa pode cegar um homem inteligente como você. Amor. Tantas pessoas se esforçaram tanto. Vocês não estão nem aí quando se cobram de aço e queimam todos os princípios pelos seus próprios interesses. Foi Tommy que deu poder e força para essa família. Porque ele sabe que se quiser sobreviver, precisa ser tão ruim quanto eles. não. O senhor teve uma amuleta para se apoiar. se apoiar em nós. Fique sabendo, senhor Shelby, que as mortes do nosso pessoal são responsabilidade só sua. porque continua falhando em compreender suas próprias limitações. Eu não tenho limites. Quando a minha mãe morreu nas mãos da sua ambição, você não aprendeu os seus limites. Ela se foi, Tommy. Todo mundo que você toca... cansado de ser quem é. Qual é o seu problema? Qual é a porra do problema dele, Tia Polly? Você está bem, Thomas. Você costumava parar de vez em quando e gargalhar. Fomos traídos, porra. Alguém abriu a boca. Os homens do Kimber estão vindo. Estamos em número menor. Diz que guardou o segredo para quem você contou. Quem mais sabia que hoje você daria o golpe no Kimber? Foi aquela garçonete. Estamos sozinhos. Fiz as pazes com o diabo? Fiz. E segui em frente. Homens como nós, senhor Shelby. Sempre ficam sozinhos. Estou avisando. Eu vou partir seu coração. Já está partido. Você sente alguma coisa? Eu já estou morrendo. Está cansado... de carregar a morte consigo. Há quanto tempo estamos mortos, hein? Você e eu, há quanto tempo? Pelo menos agora eu teria uma certidão. Seu avô morreu do mesmo jeito. Suicídio. Às vezes isso é um traço de família. Todo herói de guerra que eu conheci era só alguém que queria ser morto. O senhor poderia acabar com tudo isso? O senhor poderia deixar tudo isso para trás? Você poderia ter uma vida como um homem mortal qualquer. Na sua lápide estaria... Um homem mortal qualquer. Por quê? Eu me tornei um homem melhor. Você não é um soldado, é um covarde. Você costumava parar de vez em quando e gargalhar. Onde você está, Tom? Hã? Se quiser sobreviver, precisa ser tão ruim quanto eles. Tão ruim quanto eles. Todos vocês decidiram que é a única pessoa que poderia matar Thomas Shelby seria o próprio Thomas Shelby. Você acha que enlouqueceu, Tom? Você enlouqueceu de vez. Enlouqueci faz tempo. E aprendi a conviver com isso. Você está doente. Você está morto. Tom? Thomas? O quê? Lizzie? O quê? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mentiroso. Sou eu. Sou eu. A beirama morreu. Morreu. Já era. Quem? Quem? Os chineses. Os italianos. A defesa. A inteligência. O Monseron. O Monseron não sabia de nada! Não sabia de nada. Quem? Que porra foi essa, Tom? Fala comigo. Nós odiamos as pessoas. E elas nos odeiam de volta. Todo o amor que nós temos, nós pagamos para ganhar. Você esqueceu, inspetor, que eu tenho minha família. Até o final do dia, seu coração será partido, como aconteceu com ele. Por que não deixo as pessoas verem seu lado bom? Porque quando se vê o bem, se espera o bem. E eu não quero ter que atender a expectativa de ninguém. E aquela mulher... É... Uma mulher... Que eu amo. E agora? Eu vou continuar. Até achar um homem... Que eu não possa derrotar. Eu poderia ter te matado assim que entrei aqui. Sem apostas, Sonja. Mas eu vou guardar essa moeda para colocar no seu túmulo. Quando a sua hora chegar... Está aqui, Tom. Anda, me corta. Como antigamente... No meio do inverno sombrio... Acho que encontrei, Arthur. Um homem que não consigo derrotar. O que eu tenho... Que fazer... Para as pessoas... Me darem ouvidos, porra? E esse tempo todo... Eu sei. Nosso amor não morreu. Ele disse que era a vontade de Deus. Mas você não é Deus. Não, eu não sou Deus. Não, eu não sou Deus. Ainda não. Amém.